E diz das cidades de Setúbal e Climane, Maria das Dores e Manuel de Araújo, inauguraram quatro fontes de água construídas nos bairros Cololo e Gogone, no município de Climane. Os furos de água potável a hora abertos são frutos da gemelagem entre o município de Climane e Setúbal e custaram cerca de 45 mil euros. O nosso povo de Setúbal, o povo que carrega num botão, ou que faz assim, e que tem água em casa, e que tem água para as suas crianças tomarem banho, para se fazer comer, para irem à escola. Esse povo decidiu oferecer-vos a vocês a mesma possibilidade também de terem uma vida melhor, terem uma vida melhor do que aquela que tiveram até aqui. E portanto, este bem precioso que é a água tem que ser muito bem guardado e tem que ser usufruído por todos, sem exceção. E aqui não pode haver comércio com aquilo que deve ser um bem de toda a população. Com a abertura das fontes de água seguras, espera-se contribuir significativamente na redução das doenças hídricas. As pessoas que estavam aqui utilizavam poços tradicionais, onde às vezes caía uma cobra, às vezes caía um sapo, às vezes havia caracolho. E se for a ver, a cidade de Climane tinha sempre a ecolisão da cólera. E uma das razões é a falta de higiene ou a falta de abastecimento de água. Ora, com estes poços que nós tratamos aqui, são poços melhorados. Portanto, melhora-se bastante a questão do saneamento e da higiene, o que vai diminuir a existência de doenças de caráter hídrico. Portanto, são aquelas doenças que são provocadas por causa da contaminação da água. Numa primeira fase, serão construídas 15 fontes de água potável.